Abertura Pois é, no fim de semana do Natal está todo mundo correndo, inclusive os vendedores, que não podem perder a chance de até triplicar o salário. Como o Paz, tá bom? Já arrumou o vendedor, tem certeza? Vem cá, dá uma olhada, ó. O sorriso e a gentileza têm que durar o dia inteiro e avançar pela noite, resistir às longas jornadas. Tá dando de 12 a 13 horas por dia. Maquiada, cabelo impecável, a vendedora da boutique não senta nunca. Nos pôs, porque a gente tá no provador, aí quando você tá no provador, provando, vem aqui, dobra, guardando, sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Na loja de sapatos populares, Samuel, sua camisa, faz dezenas, centenas de vezes o mesmo caminho pra encontrar o par ideal. Branca, 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 branca. Uma correria pra atender até 200 clientes num único dia. Ficou lindo, ó que maravilha. Ficou beleza no seu pé, né? A gente quer acreditar no que eles dizem, mas ao mesmo tempo fica sempre com o pé atrás. Afinal, o vendedor quer, é vender. Samuel, fala a verdade. Sempre que você diz que ficou bom, ficou bom mesmo? A grande maioria é assim, mas outras vezes a gente dá aquela empurradia de vendedor, né? Tipo assim, não mentir, omitir. E oferecer várias opções ao consumidor. Aquele modelo não tem. Aí eu trouxe esses modelinhos pra você ver, ó. Olha essa outra branca que linda também. E assim, ó, verde. Assim, ó, marrom, que é uma cor mais básica. Mesmo que a compra de uma única camiseta leve até 50 minutos, a regra no comércio é nunca perder a calma. Paciência, ter calma, nunca pode ir, aí é isso, ele vai logo ou não vai? Você nunca pode falar com o cliente, nem pensar, sempre tem que ter calma, manter. O bom vendedor sabe que é preciso insistir até descobrir o que o consumidor deseja, ou pensa que deseja. Se você vai não sabendo o que você quer, você acaba levando alguma coisa que você não queria. Por culpa do vendedor. Por culpa do vendedor. E aí E aí Obrigado.